E aí, tudo ótimo? E hoje eu tô aqui no quadro da vibe do Marombado, da vibe do MC e tô aqui na casa de uma personalidade espetacular. Você vai conhecer o Evandro Brasil. Isso mesmo. E eu vim conhecer um pouco da história do Evandro. É isso, Evandro? Beleza? Obrigado, Danilo. Bom dia. Bom dia, tamo junto. Eu conheci o Evandro no último evento de MMA. É o HCC, né? O HCC do Raider. Eu tava lá apresentando e o Evandro sentou do meu lado, do lado da minha esposa, do lado do Diego, do meu filho. E o Evandro tava sentado lá. E a gente acabou se conhecendo e eu fiquei com muita vontade de entrevistar o Evandro justamente pela história que ele rapidamente me contou lá. E hoje você vai conhecer também, tá certo? Evandro, você na sua vida você cresceu, teve uma infância absolutamente normal. Sim. E você trabalhava com o que exatamente? O meu objetivo era carreta. Sim. Eu queria viajar o mundo. O que que aconteceu, Danilo? Eu fui pra carreta me dei de bem. Comecei a viajar o Brasil completo. Saí do estímulo de Santo e ia até na moto que é Fortaleza, né? Algum lugar assim. Ia no Rio Grande do Sul gostava muito de viajar, cara. Andar o Brasil todo. O Brasil todo. Obrigado. Você vê, o Evandro então começou a vida dele dirigindo carreta. Isso não é pra qualquer um, hein? Você vê que o cara começou bem. O cara pilotar uma carreta você vai ver a foto da carreta aí que ele pilotava. Um negócio grande mesmo, tá? O cara não é fácil desde o início da vida dele. E você num desses dias você chegou com uma carreta sua estacionou a carreta e veio pra sua casa depois de uma viagem dessa. E aí quanto que aconteceu pra gente? Você tava... É eu deixei a carreta próximo a uma empresa que tem segurança que vigia melhor a carreta foi pra casa de moto que eu não ia ir com carreta porque a carreta tem vários minel se um daqueles minel estourar eu tinha medo de matar alguém então já prevendo isso eu preferia ir de moto eu fui pra casa no meio do caminho sofri um acidente nesse acidente foi socorrido e levado ao meridional foi submetido àquela tomografia computador de estado onde detectou um tumor cerebral eu queria contar pro pessoal entre o acidente que você teve você apagou sim ficou totalmente inconsciente quanto tempo você ficou inconsciente? os nove meses então então você ficou em coma você ficou em coma pode ser assim ou inconsciente? não em coma eu fiquei três meses apagado três meses absolutamente em coma é aí aí os outros seis meses foi me recuperando foi recuperando mas inconsciente você não entendia nada do que estava acontecendo não parecia boa pergunta parecia que era igual um sonho tipo assim vou te explicar como eu achava que era real e não era real era in real então era um sonho você ficou como se estivesse num sonho três meses totalmente apagado e seis meses inconsciente sem entender o que estava acontecendo isso aí obrigado e num certo momento você houve uma mudança lá no hospital e você despertou foi e qual a primeira coisa que você lembra quando você despertou? de ter visto três mulheres na primeira vez eu olhei achei que eu estava preto porque eu estava amarrado que eu tinha muita parede interligada a mim dessas séries de mulheres eu voltei em uma eu descobri quem era minha mãe eu vi que eu estava voltando a vida então foi nesse momento que você conheceu o primeiro anjo da sua vida sim o primeiro anjo que Deus me enviou é Deus o me vendo se chama Aline Quintaneiro é uma fisioterapeuta ela trabalha na clínica Evolui em Campo Grande ela me orientou a mim sair da cadeia de rodas a mim comprar um andador imediatamente eu fiz para mim a evolução usei andador minha mãe me levava minha mãe me levava na clínica do andador ela viu que eu já estava melhor para mim usar bengala nesse ato ela mandou eu caçar uma luta uma expandir para mim ter uma resistência maior aí eu entrei no kickbox a fisioterapia você foi evoluindo 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 e a Aline que é a fisioterapeuta ela indicou para você procurar alguma coisa a mais na academia ok sim aí na academia eu malhava eu malho aqui na academia no meu bairro o professor é outro aí que é meu irmão ele viu minha evolução e me orientou a casal kickbox eu fui atrás do kickbox conheci um cara extraordinariamente bacana que é o meu mestre o Edson Subtil ele acreditou em mim quando eu não acreditei mais ele me levava a fazer exame de faixa não deixava ninguém me machucar eu fui ganhando faixa fui me graduando ele tá comigo em tudo é o Edson Subtil leque força parte então quer dizer de uma situação que você ficou nove meses na cama sim mas cerca de dois anos até uma recuperação você conseguia voltar andar dois anos e meio né sim e aí você então começou a lutar o kickboxing sim e o que que você o que que você sentia eu acho que todo mundo deve estar querendo curioso assim a cada desafio vencido Evandro o que que você sentia dentro de você qual era a sua motivação o que que você imaginava na sua cabeça primeiro eu quero te parabenizar pela pergunta é sério o que eu estou falando o que me motiva a isso a ter essa evolução é estimular outras pessoas que tem gente que não tem nem 5% do sobranço que eu tenho porém essa pessoa se acha fragilizada e não procura um esmorte eu acho isso não legal então eu acho que Deus me deixou vivo tenho certeza eu não acho tenho certeza Deus me deixou vivo aqui nessa terra que eu gosto das coisas difíceis que eu quero impactar pessoas a vir para o mundo do desmorte que é onde tem qualidade de vida e eu consigo emotivar muitas pessoas já mas eu quero emotivar mais é num desses campeonatos você vê como são as coisas o Evandro saiu de um estado de coma para um atleta então hoje disputa campeonatos estaduais é inclusive várias medalhas aqui esse aqui é o último ganhei semana passada semana passada olha só ganhei no campeonato estadual que ocorreu aqui no Bento Verreira campeonato estadual de kick boxe o Evandro então saiu de uma situação gente que ele poderia ficar para sempre na cama ele poderia ter ficado para sempre exatamente no lugar onde ele estava que era na cama mas ele resolveu buscar dentro dele uma força e essa força como ele disse para inspirar outras pessoas para ajudar outras pessoas que muitas vezes tem muito menos limitações do que o Evandro tem o Evandro superou todo vem superando a cada dia esse acidente foi em 2009 e a cada dia nesses 10 anos Evandro você vem superando as suas expectativas superando a si mesmo né Evandro e numa dessas aí não sei se você pode contar para a gente parece que ele conheceu aí alguém é verdade isso Evandro sim é verdade como é que foi essa história conta para a gente olha só essa pessoa essa mulher ela estava já interessada em mim mas eu não sabia e pelo meu motivo de desafiar a lei da gravidade que como que uma pessoa aleijada que usa amuleta que vai ser carregada no ranking como que uma pessoa dessa vai lutar com alguém eu lutei e eu ganhei porque Deus está comigo a princípio quando eu olhei o adversário eu tive medo lógico que eu tive porém eu falei olha para Deus isso não é nada eu vou vencer esse gigante eu venci eu fui caminhão no estado do ano passado por que que eu fui porque Deus deixou eu sem aí essa mulher falou caramba esse cara bate muito esse cara é bom rapaz por que que eu vou continuar a não competir eu vou competir ela competiu esse ano ela ganhou eu ganhei por WO nós não lutamos ganhando por WO porém eu emotivei ela e ela ela era uma pessoa sedentária totalmente Danilo ela teve uma transformação também na alimentação e ela está tendo uma transformação na atividade porque agora estou pegando no pé dela ela luta na mesma equipe que eu, que é a Tinho Porça Vale, porém com outro mestre, que é meu amigo é a Inversão Félix e ela perdeu, quantos quilos ela perdeu nessa transformação? já perdeu uns 32 quilos, 32 quilos gente o Evandro, através do espírito dele, da mentalidade dele, de ir pra cima de buscar, de entrar nos campeonatos, de se desafiar a cada dia, ele inspirou a Adriana sim, Adriana Nunes Adriana Nunes, inspirou a Adriana Nunes que acompanhou ele num desses campeonatos e depois de um tempo ela entrou, começou a praticar lutas, emagreceu, perdeu 32 quilos e os dois acabaram se conhecendo e hoje estão até próximos aí, né? sim, estão é sua namorada, Adriana? sim, é é sua namorada eu tô lá com certeza é, porque ela é uma pessoa viúva e eu sou um rapaz divorciado certo então ela é minha namorada eu tô falando assim, gente porque eles estão há pouco tempo namorando né, Evandro? é por isso que eu tô aqui a gente tá até brincando aqui, tava conversando antes com ele é, tava há pouco tempo mas pô, que bacana você vê a atitude do Evandro é, mudando criando a realidade dele e a realidade dele hoje é ele é um atleta é faixa verde azul faixa azul não estou te corrigindo desculpa com ponta preta? não, vou pegar com a ponta preta só azul, curanga, azul azul, curanga, azul ele tá evoluindo e tá na busca da faixa preta sim, sou tá na busca da faixa preta participando de campeonatos e você começou a correr também fazer corridas sim é, no caso pra você fazer lutar você tem que ter um fôlego melhor então eu sempre partirei de corrida de rua juntamente com o meu mestre eu me levava em toda e eu ia eu tenho as provas aqui e eu só me dou de bem quando eu fôlego às vezes o atleta está bem cansado eu não estou bem cansado eu só estou cansado então eu tenho uma energia maior do que aquela pessoa que já tá com a energia esgotada certo você vai buscar na corrida o condicionamento que você precisa pra luta também correto sim maravilha maravilha rapaz olha eu tô realmente muito feliz feliz de ter te conhecido obrigado muito feliz de ter vindo aqui entrevistar você obrigado por essa entrevista e antes de encerrar eu só queria te fazer mais uma pergunta pode fazer qual os seus próximos desafios então o meu desafio agora é impactar mais pessoas com o poder de Deus em primeiro lugar eu tenho uma um desejo dentro de mim de fazer uma obra social no nome da minha mãe por que no nome da minha mãe porque ela é falecida ela é ela foi uma mulher que ela ajudou um monte de pessoas e eu quero fazer isso eu quero ajudar as crianças carentes se Deus me permitir porque o que eu tenho o que eu tô tendo eu quero que outra pessoa tenha também e Deus saiba o fundo do meu coração se eu tenho outros eu não tenho que eu vou levar a outro eu não quero ficar só eu não sou egoísta se eu tenho outro vai ter também perfeito Evandro isso aí que você tá falando é o seguinte o universo é abundante gente então quanto mais o Evandro tem mais outras pessoas tem isso é abundância e é por isso que o Evandro tá aqui cheio de medalhas a gente tá vendo aí um quadro cheio de medalhas o Evandro foi homenageado tem aqui a placa da Câmara Municipal de Viana homenagem ao Evandro o Evandro tem vários certificados tem troféus aqui tem banner né no nome dele tá cercado de pessoas que realmente amam o Evandro e a vida dele só floresce só frutifica né quanto mais ele entrega pro mundo né Evandro mais você recebe perfeito essa é a lei do universo e você tem um sonho também além do projeto social você me falou que tem um sonho de escrever um livro se entende eu tenho pra poder impactar pessoas que eu não conheço e gostam de ler então eu quero fazer isso pra gravar meu nome na história se você tá vendo essa entrevista se você tem facilidade pra ajudar o Evandro nessa conquista a mais na vida dele que é escrever esse livro olha é só encontrar contato aí com a gente que a gente bota em contrato com o Leandro tá bom com o Evandro tá bom Evandro cara obrigado de coração por essa entrevista tá eu tenho certeza que você vai impactar a vida de muita gente e eu queria realmente agradecer por você dividir a sua história com a gente com o meu público e que essa sua história possa chegar longe muito longe e inspirar muitas e muitas pessoas eu tenho certeza que isso vai acontecer tá bom meu amigo obrigado tamo junto Deus te abençoe amém obrigado e vamos pra cima com tudo no próximo HCC você vai tá lá vai conseguir ir ô Deus queira que sim Deus queira no próximo HCC agora no dia 1 de maio eu espero você lá Evandro espero você aí também tá bom tamo junto e vamos pra cima com tudo aê aê E aí